Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém pole Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você aqui da nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição semanal do seu Botafogo News Um resumo com as principais informações do clube do seu coração O Pantera que esteve de folga com seu time profissional no último final de semana Mas tivemos também as equipes de base com o time sub-17 Encarando o São Bernardo Um jogo emocionante decidido apenas nos últimos minutos Com a vitória do Botafogo que coloca o time mais uma rodada na frente Líder do grupo 19 e aí caminhando muito bem para sua classificação A próxima fase do Paulista sub-17 O programa de hoje, vamos falar bastante sobre esse jogo emocionante do Pantera Tem também a preparação do time para o primeiro jogo das oitavas de final Da Série D contra o Crack E também do sucesso da promoção do futebol sustentável A torcida botafoguense comparecendo em peso aqui no Santa Cruz Para trocar garrafas pets por ingressos Portanto, confira agora quais são os destaques do Botafogo News dessa semana Segunda edição do futebol sustentável mobiliza a torcida botafoguense Movimento na troca de garrafas pets por ingressos é grande E mais de 5 mil entradas já foram entregues Confira como está a preparação do Botafogo para o primeiro jogo das oitavas de final da Série D Contra o Crack Time sub-17 garante vitória de virada contra o São Bernardo Com um gol marcado nos acréscimos A gente começa falando sobre o sucesso que foi no jogo anterior contra o Gama E que está se repetindo agora no jogo que vai ser realizado contra o Crack Pelo primeiro jogo das oitavas de final do Brasileiro da Série D A torcida botafoguense está realizando uma grande mobilização no estádio Santa Cruz E também na sede da Fia Força Tricolor O objetivo é trocar garrafas pets por ingressos O estádio Santa Cruz deve receber no próximo domingo na partida diante do Crack Seu recorde de público na temporada 2015 Que é de 17.759 torcedores no jogo diante do Gama no último dia 13 Até a tarde desta segunda-feira Cerca de 5 mil dos 15 mil ingressos que estão disponíveis para a troca por pets Através do projeto Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol Já haviam sido trocados pela torcida tricolor A diretoria está muito contente com a resposta do torcedor Nós buscamos esse projeto como uma forma de possibilitar que a torcida venha Sem mexer no valor dos ingressos, sem prejudicar o sócio torcedor Então nós apostamos e a torcida respondeu como sempre A torcida do Botafogo sempre ajuda o time quando precisa Então a expectativa é de casa cheia A procura aqui é contínua Acredito que até quinta-feira, no máximo sexta-feira, esses ingressos já tenham se esgotado A expectativa da diretoria botafoguense é ter mais de 20 mil torcedores empurrando Pantera Na primeira partida do mata-mata das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro A expectativa agora é de novo recorde Então o que vem aí, mais de 20 mil pessoas, nós estamos esperando Peguei cinco ingressos, vim com a família toda, família inteira E se Deus quiser o Botafogo vai sair vitorioso aí Acho que 3 a 0 o Botafogo Porque aí fica uma vantagem legal lá no jogo de catalão, né Aí fica interessante Acho que a classificação vem Peguei 12 ingressos para a família toda, né Neto, sobrinho E tem dois pequenininhos, já vão trazer Vamos ver se der um jeito, por exemplo, para entrar em campo Se der um jeito, né Nós vamos encaminhar já, né Para não dar chance de ser para o outro pai cair para o outro lado E o presidente do Botafogo, Gerson Ingrácia Garcia Traz agora mais detalhes sobre a campanha do futebol sustentável E como vai funcionar a logística Para que a diretoria do Botafogo possa receber da melhor maneira possível O torcedor no próximo domingo Aqui no Estado de Santa Cruz Vamos fazer de novo o mesmo programa Com 15 mil ingressos Da mesma forma Assim que esses ingressos Terminarem a troca Nós vamos fazer a venda Do restante da capacidade do estádio A 5 e 10 reais Dessa forma a gente inibe a presença dos cambistas E faz com que a nossa coletividade tenha acesso a esse jogo Em algumas questões que geraram algum desconforto No evento do último domingo Que foi a entrada dos torcedores Nós já estamos em contato com a polícia militar Para que o portão que hoje cede aos equipes visitantes Seja disponibilizado também à nossa torcida Então nós vamos acertar com a polícia militar Todo esse esquema aí durante a semana A gente acredita que aquele problema Que gerou a espera de muita gente Para adentrar o campo Nós vamos conseguir resolver A PM tem sido muito solista com a gente E vamos chegar em um acordo Para facilitar essa questão Quanto ao funcionamento dos bares Nós também estamos reformulando Todo o operacional Toda a forma de gestão Já que há muito tempo Não se vendia cerveja em estádio Então a gente acredita que nesse próximo evento Vamos conseguir resolver também essa questão Nós vamos ter uma outra questão Do nosso sócio-torcedor, o Bota Fanáticos Eles vão poder trocar cada duas patches Por dois ingressos E terão uma entrada exclusiva Para não ter a questão de fila E de alguma forma a gente está privilegiando O nosso sócio-torcedor O destaque agora é para as categorias de base Do Fogão Que tem o seu time Sub-17 Em alto estilo, em grande fase Do Campeonato Paulista da categoria No último sábado pela manhã Um jogo de muitos atrativos De muitas alternativas E uma vitória conquistada Nos minutos finais Contra o bom time do São Bernardo Confira agora os gols De Botafogo 3 O Botafogo começa melhor E tem a primeira oportunidade De gol da partida Nesse chute do atacante Pedro Que a bola bate na trave Na sequência O tiro passa por cima do gol Aos 11 minutos Lucas Mauro pega de primeira Na grande área E marca um belo gol Para o time do São Bernardo Reveja agora mais uma vez Na falha de marcação Botafoguense Lucas Mauro pega de primeira E não dá chances Para o goleiro Felipe 1 a 0 para o São Bernardo Mas o Botafogo não desistiu Foi para cima Foi para o ataque E conseguiu seu gol de empate Após essa confusão na grande área E Kaique termina com um golaço Para o tricolor De pé na direita De primeira Kaique estufa a rede E deixa tudo igual na partida No CT Manuel Leão Com este golaço de Kaique Um para o Botafogo Um para o São Bernardo No primeiro tempo da partida Já na etapa complementar O São Bernardo Fica na frente do placar Mais uma vez No cruzamento Dmitri manda contra O próprio patrimônio Marca gol contra Para o São Bernardo Pantera no ataque Mais uma oportunidade Agora com Pedro Que mais uma vez acerta a trave Não era amanhã do Pedro Na partida Contra a equipe do grande ABC Que quase marca neste lance Mas a zaga do Pantera Afasta quase em cima da linha Belo lançamento agora de Varley Que encontra Guilherme Livre de marcação na grande área Ele marca mais um gol Para o Botafogo O segundo do Pantera na partida Que deixa tudo igual Mais uma vez No duelo contra o São Bernardo Mais uma vez O belo parte de Varley E a conclusão precisa Do lateral Guilherme Curtindo uma de atacante Já nos acréscimos O Botafogo foi buscar A vitória Contra o São Bernardo Com este gol de Danilo Danilo toca no cantinho Sem chances Para o goleiro da equipe Do grande ABC Mais uma vez O Botafogo buscando Com muita raça Com muita disposição A vitória importantíssima Na Série D O cruzamento de Micael E o toque preciso de Danilo Para colocar um ponto final No jogo A emocionante vitória do Pantera 3 para o Botafogo 2 para o São Bernardo Vamos confirmar agora Os resultados Da segunda rodada Do grupo 19 Do Campeonato Paulista Sub-17 Na sua tela Para você conferir agora Nós tivemos A vitória do Santos Em casa No CT Rei Pelé Contra a equipe da Inter De Limeira Pelo placar de 2 gols a 1 E a vitória Emocionante do Pantera 3 gols a 2 Contra a equipe Do São Bernardo Lá no CT Manoel Leão Com esses resultados Nós temos o Botafogo Em primeiro Com 6 pontos ganhos O Santos Vem logo atrás Com 4 pontos Em terceiro lugar Está o São Bernardo Com apenas 1 ponto somado E em quarto lugar Lanterninha Para a Inter de Limeira Sem pontuação Até aqui Bom lembrar Que nessa fase Os dois melhores colocados Avançam Para a etapa seguinte Da competição Na próxima rodada Pelo Paulista Sub-17 Nós vamos ter Na terceira rodada Neste sábado A partir das 10 horas E 45 minutos O jogo da Inter de Limeira Contra o São Bernardo Lá no Comendador Agostinho Prada Em Limeira E também Botafogo e Santos Jogão para você Acompanhar Torcedor botafoguense No CT Manoel Leão Você vai lá Compareça com a sua família Com os seus amigos Com toda a nação botafoguense Prestigie A garotada do Pantera Que está fazendo um bom papel No Paulista Sub-17 Portanto não perca Neste sábado agora 10 e 45 Botafogo e Santos Pelo Paulista Sub-17 O Botafogo News Fala agora Sobre o Campeonato Brasileiro Da Série D Série D Que está chegando A sua fase De oitavas de final Vamos agora Confirmar para vocês Os jogos De ida Dessa etapa Da competição Começando já Com duas partidas No sábado Neste sábado agora Portanto Às 4 horas da tarde No estádio Newton Santos Palmas contra o Remo Lá no Tocantins Às 7 horas da noite Nós teremos o estádio Ronaldo Junqueira Em Poços de Caldas Caldense Contra o Rio Branco Do Espírito Santo Já no domingo Às 13 e meia da tarde No estádio Germano Kruger Em Ponta Grossa No Paraná Operário contra o Campinense Domingo 4 horas Lá em Coruripe Coruripe contra o São Caetano Domingo 4 horas Também no estádio Augusto Franco Em Estância No Sergipe Estanciano E River Do Piauí 4 e meia da tarde Aqui no estádio Santa Cruz O grande jogo Para a nação Botafoguense Que promete Comparecer em peso Botafogo E craque Aí com promessa De pelo menos 20 mil torcedores Comparecendo Na casa Do Pantera No domingão 6 horas À tarde Na Arena Da Floresta Nós teremos No Rio Branco O Rio Branco Do Acre Contra o Ipiranga De Erechim Fechando os jogos Ida Das oitavas De final Do Brasileiro Da Série D Na Arena Alviazú Em Lajeado Lajadense Contra o Central Do Pernambuco Portanto Uma boa semana De preparação Para o Pantera O time Se reapresentou Na tarde Dessa segunda-feira Trabalhos físicos E de academia No CT Manoel Leão E ao longo da semana Treinamentos Em dois períodos E o técnico Marcelo Veiga Planeja uma semana Diferenciada De preparação Para o primeiro confronto Contra os goianos Confira Boa tarde A princípio O planejamento Era de fazer Uma recuperação Nesse pessoal Que vinha jogando Jogou todos os jogos A preocupação Muito mais Na parte física Então a gente Deve um carinho Especial Em relação Ao trabalho Do Luiz E a recuperação Desses jogadores Um trabalho Um pouquinho Mais de fundamento Que pouco A gente Tinha utilizado E hoje Ainda vou aproveitar Um pouquinho mais Semana aproveitou bem Espero que a semana Que vem A gente já inicie Já o trabalho Já visando A primeira partida Aqui dentro de casa Já vendo as opções Que a gente tem Para iniciar Já visto Que a gente não tem O Francis Justamente Justamente em relação A isso Como você disse Semana foi Para aproveitar Mas você já Começa a pensar Alguma coisa Pretende mudar Ou é Vai colocar Pelo que você tem Aí das peças Do ataque O Torugo Canela Ou pretende Inovar Fazer alguma coisa Nova em relação Ao Francis Já pensa Alguma coisa Sobre isso Eu já tenho Uma ideia Do que eu quero Aliás Eu já tenho Uma ideia fixa Daquilo que eu quero Sem inventar nada Eu acho que assim A gente tem que procurar Utilizar as opções Que são mais confiáveis Nesse momento Acho que todos Aí são capazes De poder Fazer um grande jogo E ajudar o Botafogo A minha ideia inicial É de que o Canela Entra aí No lugar do Francis E a dúvida Mesmo aí No decorrer da semana A gente acaba tirando Nessa semana Que entra aí Agora A gente vai dar Uma preservada Nos treinamentos Para dar Uma escondida Pelo menos Em tentar enganar Sabe que eu nunca Prendo escalação Nem nada disso Mas Vamos fazer um mistériozinho Aí para eles também Porque é bom Deixar mexer um pouquinho Com a cabeça deles Esse mistério Você vai fazer justamente Porque são profissionais Que estão lá Que trabalharam Ou iniciaram A sua carreira aqui Por isso que você vai dar Esse segredo Embora eles tenham Amizades aqui As amizades acabam Entregando de uma maneira Ou de outra Acabam entregando Aquilo que a gente está fazendo E isso é até uma coisa normal Eu acho que nesse momento É evidente que vale muito mais A gente ter um pouquinho Mais de concentração No nosso trabalho Mas assim O que vai resolver É mesmo É o jogo O dia do jogo A concentração de todo mundo Para poder ser responsável Em buscar um resultado positivo Aqui Que é o que mais interessa Para a gente Marcelo Faltando ainda Um pouco mais de uma semana Para o jogo Você já descarta A utilização do Elton Para o próximo jogo Até porque não vem treinando Ou você aguarda Ainda para o início Da próxima semana Para saber Se ele vai ter condições Pode ser talvez Uma mudança No seu time Você acha que Até pelas semanas Que ele está fora Fica difícil O aproveitamento dele Para o próximo jogo Até mesmo Se ele voltar treinando No começo da semana Uma das preocupações Que a gente teve É não fazer com que ele perdesse Principalmente a parte física Ele não está atuando com bola Porque isso impede ele De calçar uma chuteira E ir para a parte física Mas a gente tem mantido O trabalho físico com ele No departamento de fisioterapia E essa era uma preocupação Que existia com a gente A partir da semana que vem O planejamento que nós temos Entre quarta e sexta-feira De a gente pelo menos Fazer um treino com ele Para saber a reação Do jogador E saber de que maneira Ele vai se portar Em relação à contusão Se ele tiver condições Ou mínimo de dor Ou qualquer situação Que possa fazer Com que ele esteja À disposição da gente A gente vai procurar Utilizá-lo E da melhor maneira Sem nenhum sacrifício Eu acho que agora É evidente Se não tivesse outra peça Em condições De poder substituí-lo Com certeza A gente agiria De uma forma diferente Mas a gente tem peças Que podem corresponder E eu espero que Ele possa se recuperar E esteja conosco No próximo final de semana Marcelo, falando em peças Você tem mais ainda Oito dias Até fechar o ciclo De contratações Você já se reuniu Com a diretoria Pretende trazer mais alguém Nesse período Para fechar de vez o Enem? A gente está conversando Sobre isso Eu acho que Vamos procurar ser bem ponderado Em relação a essa situação Porque são quatro jogos Acho que nenhum jogador Nesse momento Vai querer abrir mão Principalmente dos jogadores Que estão jogando Então a gente tem Um pouquinho de calma E um pouquinho de paciência Para a gente saber Trazer a peça certa Para que possa nos ajudar Eu confio muito no grupo Eu acho que o grupo Está muito concentrado Eu estou confiante demais Em todos que aqui estão E espero que Se vier mais alguém Que venha para poder Suprir uma necessidade E que a gente possa ter A oportunidade De agregar Essa situação Que nós temos hoje Não tem nenhuma posição Que você vê Que precisa de mais alguma coisa A gente vê uma ou outra Principalmente na zaga A gente tem uma preocupação Com o Carlos Que ainda não se recuperou 100% Ele ainda tem uma certa dificuldade E nesse momento A gente só está com o Mancini Que é um zagueiro E a gente tem O próprio Milita Está pendurado Então existe essa preocupação Em relação principalmente Ao setor da zaga Que eu acho que é onde A gente está bem chuto Como é Certo do Bom Eu sou do Jornal da Cidade Como é que a comissão O grupo de jogadores Também está vendo Essa promoção Que vai ter de novo Do Botafogo Casa cheia de novo Para esse jogo do craque Decisivo Qual a importância Que o pessoal vê Nessa questão Eu acho que É importantíssimo Para todos Principalmente Para o grupo de jogadores A gente que dirige O Botafogo Que está à frente Do Botafogo O torcedor Ele fez uma diferença Muito grande Nessa decisão Contra a equipe do Gama E nesses dois jogos Aqui não há dúvida Que o torcedor Também é importante Para a gente Porque Foi o que eu disse Antes da entrevista Antes do jogo Na entrevista Que acabava pressionando Arbitragem Pressionando adversário Isso é uma coisa Empurra o nosso jogador E isso aconteceu Claramente Nesse jogo Contra a equipe do Gama A hora que a gente A hora que a gente Precisou do torcedor Ele estava conosco Na expulsão do Francis Ele incentivou Empurrou Na expulsão Do lateral direito Dele Pressionou o juiz Já pensou duas vezes Em dar o segundo amarelo Então assim O torcedor Nesse momento Ele vai ser a peça Fundamental Para essa Primeira partida Porque faz uma diferença O adversário Quando entra aqui dentro E vê o torcedor Daquele jeito lá Treme a perninha Então assim Eu espero que A gente possa ter Esse nosso torcedor Do lado aí Porque sem dúvida nenhuma Fez a diferença Nessa partida Contra o Gama A gente chegou Nesse dia de hoje Nós Todos nós aqui Os 30 que estão aqui Adubamos pra caralho Aquela Gama Aqui é em Parque de Lazer E o Parque de Lazer É nosso A torcida está ali em cima E o que eu mais gosto De escutar Sabe o que que é? Hoje é domingo O Botafogo vai jogar Caralho O Botafogo vai jogar E nós vamos jogar Pra caralho Bora Botafogo Pô Glória de Deus Ninguém segura mais Tá aí portanto A palavra do técnico Marcelo Veig Também com todo Esse clima Com toda essa energia Positiva Estamos focados Concentrados E claro Muito esperançosos Que o Botafogo Dê o seu primeiro passo Nas oitavas de final Com um bom resultado Contra a equipe do craque Você torcedor botafoguense Que ainda não garantiu O seu ingresso Não perca tempo Vem aqui Ao estádio Santa Cruz E também A sede da Fiel Força Tricolor Na rua Gonçalves Dias 470 Na Vila Tibério Pra que você garanta Com duas garrafas pets Um ingresso Pra você que é torcedor comum Você que não faz parte Dos sócios Botafanáticos Pra você que é um Botafanático Duas garrafas pets Valem dois ingressos Não perca tempo A expectativa De chegar até na quinta-feira No máximo Nas sextas Os ingressos Pela promoção Do futebol sustentável Esgotem Então Acabando a promoção Do futebol sustentável Você vai ter que comprar O seu ingresso A R$10 Aqui no Pantera Shop A loja anexa Ao estádio Santa Cruz Portanto Não perca tempo Garanta o seu lugar A expectativa De pelo menos 20 mil torcedores E a grande massa Botafoguense Empurrando o Pantera Pra cima do craque Teremos também Uma semana de muitas novidades Nessa terça-feira tarde O lançamento Do time de Márcio Do Botafogo Um jogo especial Na data comemorativa Do Botafogo Pelo seu aniversário Mais detalhes Nesta terça-feira tarde Você portanto Fique ligado Nas redes sociais Do Botafogo No site oficial do Botafogo Pra que você fique Muito bem informado Sobre essa grande novidade Também que vai agitar A semana do Pantera Portanto Estamos chegando Ao final de mais uma edição Do seu Botafogo News Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Uma ótima sorte Ao Pantera Pra quem vem aí Com uma boa vitória No domingo Contra a equipe do craque Nós voltamos Nós voltamos na próxima segunda-feira Sempre aqui Pelo canal oficial Do Botafogo no YouTube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Grande abraço a todos E até a próxima semana Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus Ninguém empore Que a galera do Pantera Não é mole E até a próxima semana